Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One. E galera, esse vídeo aqui é um vídeo falando sobre o evento que aconteceu ontem, dia 12 de julho. O evento da Ubisoft Forward. É isso mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui falando um pouquinho desse evento. O evento começou com 14 horas, mais ou menos, em ponto. Com a galera que já estava jogando alguns títulos lá da Ubisoft. E aí começou com o trailer de Watch Dogs Legion. Também durante essa apresentação rolou um depoimento do diretor criativo do jogo. E ficou definido então que Watch Dogs Legion chega dia 29 de outubro para PS4, Xbox One, PC e Stadia. Claro que vai não ter versões também para a próxima geração de consoles, né? Depois de mostrar Watch Dogs Legion e o depoimento do diretor e anunciar a data, veio então mais um anúncio. Brawlhalla, exatamente. Brawlhalla está chegando para os dispositivos móveis. Finalmente. Galera tanto pediu, você vai poder jogar Brawlhalla no seu iOS ou no seu Android. Vai ser lançado dia 6 de agosto, sem nada mudar. Mas essa é a previsão. Para quem não conhece, Brawlhalla é tipo um Super Smash Bros. Tá? Então você vai ter agora a versão mobile. Você vai poder jogar à vontade no seu celular. Logo depois de Brawlhalla, eles mostraram Might & Magic, Era of Chaos. É, foi uma apresentaçãozinha bem rápida, só para agradecer aos milhões de fãs da franquia. Eu não conhecia o jogo. Eu achei o jogo interessante, acho que eu não jogaria não, mas foi bom que eu vi a apresentação, pelo menos. E eles passaram logo para Tom Clancy Elite Squad. Esse foi um jogo anunciado ano passado. Ainda não tem uma data de lançamento. Continuou sem. Eles mostraram um pouco do jogo, falaram um pouco do personagem principal. Mas, a única coisa que falaram é que você já pode fazer um pré-registro no Android e no iOS. Para garantir uma recompensa exclusiva. Mas exatamente a data, mês, ano, não temos ainda nada sobre isso. Não foi falado. Logo depois foi passado para Hyper Escape. Foi lançado no início do mês pela Ubisoft Montreal. E, simplesmente, eles liberaram a versão beta para PC para os jogadores. Todo mundo pode baixar. Eu já baixei. E agora está todo liberado. Não são só alguns players, não. Os youtubers ou os testers. Não. Agora, todo mundo pode baixar. É gratuito. E o interessante é que esse jogo, ele vai... Segundo eles dizem, ele pode ser, inclusive... A partida pode mudar de acordo com a audiência na Twitch TV. Achei interessante. Eu já vi que seguiu em alguns pontos da Ubisoft, lá na Twitch TV. Então, pode ser interessante. Pode ser que atrapalhe um pouco. Mas, pode ser que seja interessante. Vamos baixar. Eu vou trazer aqui, pelo menos, a primeira gameplay desse jogo aqui no canal. Se vocês gostarem, eu continuo trazendo. Logo depois, a Ubisoft chamou um convidado especial, que foi o Phil Spencer. E foi convidado para falar um pouco sobre o Smart Delivery, que estará disponível em Watch Dogs Legends. É interessantíssimo, inclusive. Esse sistema aí que eles criaram, tá? E aí, a Ubisoft revelou Assassin's Creed Valhalla. Exatamente. Assassin's Creed Valhalla, que vai chegar para a PS4, Xbox One e PC. No dia 17 de novembro de 2020. Exatamente. Esse ano. Mas agora, a data para a nova geração do PS5, do Xbox Series X, ainda não foi revelada, porque também nem a data de lançamento dos consoles ainda existe. Então, não tem nem como realmente anunciar a data do jogo efetivamente. A galera ficou bastante empolgada com Assassin's Creed Valhalla, mas assim, eu já joguei Assassin's Creed, não é um jogo que me apetece muito não. Então, não sei, eu acho um jogo meio monótono, às vezes. Pode ser que a galera não goste muito do que eu estou falando, mas, para mim, na minha visão, às vezes é um jogo muito paradão. Eu vou tentar jogar de novo para ver se eu gosto. De repente eu pego esse Valhalla, não sei. Mas, não é um jogo que apetece muito. Joguei umas 3, 4 vezes, não gostei muito do jogo, não. Mas, vou experimentar de novo, vai que eu goste, né? E, claro, para fechar o evento, eles anunciaram o Far Cry 6. Já tinha sido vazado, acabou que a Ubisoft já tinha anunciado. Quando foi vazado, a Ubisoft já anunciou. Mas, aí, eles trouxeram de novo. Far Cry 6. Exatamente. E já deram até a data. Mas, dessa vez, eles vazaram. Da outra vez, vazaram. Mas, agora, eles deram a data. Vai ser lançado dia 18 de fevereiro de 2021. O jogo terá a versão para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Então, todas as plataformas atuais, né? As novas, vão ter uma versão de Far Cry 6. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo com um pequeno resumo aí do que foi o evento da Ubisoft. Se você não acompanhou, eu espero ter feito um breve resumo. Procure mais na internet, mais informações. Vamos ver os trailers. Se você já gostou de algum desses jogos, ou se você quer conhecer, ou se você gosta de alguns e gostou de saber que vai ser lançado esses novos jogos, não esquece de procurar o trailer na internet. Coloca lá, trailer Far Cry 6. E assim vai. Tá bom? Galera, agradeço muito a sua audiência. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixa seu like, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais todas. Instagram também. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.